E você foi repórter de campo ou não? Foi. Repórter de campo é do caralho. Eu não sei se eu queria ser... Porque assim, tem essas coisas, né? Eu quis ser astronauta, quis ser jogador de futebol, locutor também. Astronauta, porque eu tenho physique de rôle de astronauta. Você olha pra mim e você fala, esse cara aí nasceu pro astronauta. Tem shape. Tem shape de astronauta. Exatamente. Não, mas locutor é também que é. Você é bom da nossa essa carreira de astronauta? De astronauta, eu já tenho uns quatro anos. Já tenho uns quatro anos quando eu larguei essa carreira. A carreira bem sucedida de astronauta. Eu quis ser jogador de futebol, piloto de caça. Só profissão fácil. Astronauta, locutor de futebol. Mas locutor de futebol eu não queria ser. Eu queria ser repórter de campo. Pra estar mais próximo do pessoal? Eu achava do caralho de ser repórter de campo. Por quê? Porque eu acho que era por isso. Porque eu tava ali perto, sabe? Por exemplo, jogador de futebol, eu lembro que eu fui assim... Se eu quero ser, eu preciso ser dentro de leite. Aí passou dentro de leite, eu falei, eu preciso ser juvenil. Senão já vai passando. Quando já tinham 19, eu falei, já desisti desse sonho. Você trabalhou com o Wanderlei? Com o Wanderlei Nogueira? Eu trabalhei com ele. E com o Faustão? Trabalhei. Porque não é todo mundo que sabe que o Faustão foi repórter de campo. Sabia? Sabia. Foi, e ele foi. O Faustão sempre foi um grande comunicador. Ele fez com Osmar uma parceria, uma tabelinha, durante um bom tempo na Rádio Globo. Ele era engraçado. O primeiro jovem para engraçado. Ele era engraçado. O Wanderlei também tem os momentos de... É, é bom. Eu vi o Wanderlei começar no rádio. Ele era um jornalista, ele trabalhava no jornal. Aí migrou para o rádio, fez as duas coisas durante um tempo e depois ficou só no rádio. Mas ele começou grande já. Ele sempre foi bom. E aí E aí Obrigado.